Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas aqui de São Paulo do Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta maravilhosa que eu já falei várias vezes aqui no canal de tanto que eu adoro ela que é a Crassula ovata mas hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente eu vou te mostrar os problemas que ela pode ter, as soluções e algumas coisas que não são problemas e que as vezes as pessoas ficam nervosas achando que é problema e não é então pra você acalmar o seu coração, ficar feliz com a sua planta aí que vai dar tudo certo, tá bom? Então vem comigo fica até o final, que até o final tem muita informação bom, eu vou falar da Crassula ovata a Crassula ovata é essa planta maravilhosa aqui que é chamada de Jade e uma das características dela é que ela é uma planta suculenta da família das Crassuláceas e ela tem esse tronco que vai ficando grosso ele vai ficando lenhoso então muitas pessoas usam como bonsai porque se a gente olhar aqui ele parece realmente uma mini árvore é maravilhosa inclusive é usado em arranjos onde tem plantas baixinhas e parece uma árvore grande como que a gente sabe que a planta está com problema? eu peguei duas aqui doentinhas pra você entender essa aqui está com fungo quando a Jade fica com pontos pretos significa que ela está com fungos notem que ela está, não está crescendo muito está meio tristonha isso são fungos aqui a gente tem também uma Jade que está dando sinais que ela não está bem como é que eu sei disso? ela está com as folhas baixadas pode ver que as folhas de baixo estão mais caidinhas e ela está com coxonilhas está vendo aqui? se você enxergar então tem que ter um olho bem apurado para a gente enxergar a coxonilha quando ela começa a ficar com folhas amareladas uma, duas, está tudo certo quando várias ficam amareladas como é o caso dessa aqui significa que ela está sofrendo alguma coisa outro problema que pode dar nela é que ela fica com as folhas um pouco enrugadas essa aqui não está porque essa aqui logo eu vou resolver o problema dela mas a gente percebe aqui ah, ela está com a folhinha amarelada aqui está com um pouquinho de enrugada aqui aqui tem uma coxonilha sem vergonha aqui embaixo, está vendo? abaixo da folha o que a gente vai fazer nesse caso aqui? a gente vai retirar do vaso vai olhar se não tem coxonilha de raiz e vai fazer um tratamento específico para a coxonilha que nós temos aqui no canal é só procurar que o meu filho vai deixar o card aqui em algum lugar o link, tá? então vamos fazer aquele procedimento com a Jade outra coisa que pode acontecer com ela é excesso de água a Jade é uma suculenta ela não gosta de excesso de água ela fica mole e começa a ficar toda feiosa então cuidado com isso o substrato tem que ser o substrato de plantas suculentas que é um substrato drenável outro problema que eu te falei antes, ó fungos, ó isso aqui é fungo tem outros fungos aqui também está vendo aqui, ó? fungo quando tem essas pintas pretas são fungos o que que acontece com o fungo? aqui tem mais, ó aqui tá na parte de baixo da folha olha como ele sem vergonha ele fica embaixo, ó quando ele fica abaixo da folha a gente tem que olhar sempre tem que olhar por cima e por baixo porque o fungo pode prejudicar só a Jade principalmente se ela está recebendo muita água ou recebe chuva e aí acaba não secando ela recebe chuva sempre muitas chuvas ou tu molha com mangueira e ela não seca totalmente ela pode vir a desenvolver fungos porque os fungos estão em todas as partes os esporos estão por aí então quando eles pegam um ambiente mais quentinho mais úmido eles vão lá e se jogam então eu vou passar um fungicida aqui vou passar, vou tirar essa folha que está debilitada as folhas debilitadas não vão voltar a ficar normais tá? então isso é um procedimento que a gente tem que fazer aí eu tenho a minha Jade com doença doentinha, pobrezinha já resolvi o problema dela e agora eu tenho outras Jades que não estão com problemas e as pessoas se apavoram achando que elas estão vamos começar por esta aqui ai a minha Jade está com as pontas avermelhadas eu acho que ela está com problema não senhora, ela não está com problema ela está recebendo bastante luz quanto mais luz a Jade conseguir pegar tem uma variação específica que ela fica mais avermelhada e se ela estiver na luz, olha como ela fica bonita ela fica com as folhas mais largas e mais, elas ficam viradinhas para cima e a borda toda avermelhada olha que coisa mais linda que ela fica não é problema não esta aqui é uma Jade só trouxe para te mostrar que é uma Jade verde é da mesma espécie dessa aqui só que ela não está só o pleno então aqui até pegou um pedacinho então ela vai ficando moreninha nas pontas mas tudo certo ai a minha Jade está com as folhas pequenas meu Deus do céu, o que eu vou fazer? esta aqui é uma variedade da Jade chamada Crassulovata Minor as folhas não ficam grandes como essa aqui as folhas ficam sempre pequenininhas justamente porque ela é uma variedade pequena então não é preocupação não fiquem nervosos que as folhas estão pequenas porque é assim mesmo a menos que a sua Jade grande comece a ficar com folhas pequenas que não é nem um pouco comum se você comprou uma variedade que a folha não é grande perfeito, é uma outra variedade de Crassulovata que é uma planta maravilhosa e outro problema que não é problema que as pessoas acham que é problema é isso aqui esses pontinhos brancos na Jade é muito comum na Jade aqui tem uma Crassulovata que é uma orelha de Shrek que também é uma variedade da Jade mas eu não eu quero te mostrar o seguinte não precisa ficar nervosa ou nervoso quando aparecem essas pintinhas brancas o que que está acontecendo aqui? a planta está liberando o que ela recebeu de excesso de sais isso significa dizer que está super adubado o teu solo o solo que ela está está super adubado quando a planta recebe puxa aquele monte de nutrientes do solo e eles são muito bons para a saúde dela para ela fazer os processos vai ter um momento que é exagero ela não consegue mais usar tanto sais então ela vai liberando através de células específicas ela vai liberando o excesso de sais então não é fulgo não é problema nenhum é uma forma dela te avisar que tu está exagerando na adubação e mesmo se você não adubou demais faz tempo que ela não adube e ela está com essas bolinhas igual pode ser que ela tenha vindo do lugar que você ganhou ela se você comprou enfim com excesso de adubação pode ser que ela tenha vindo com bolinhas aquelas bolinhas de adubação lenta e tenha acontecido alguma coisa e aquilo tudo virou pó e ela aproveitou e agora está liberando o excesso então pode ter vários calmos por aí mas não se preocupe com isso que não é problema então esses foram alguns problemas e alguns não problemas da sua classe novata espero que você tenha gostado desse vídeo compartilhe com seus amigos se inscreva aqui no nosso canal vai lá no Instagram que sempre tem muitas novidades de jardinagem e pergunta ali nos comentários se a sua jardim está com algum outro problema que eu não falei aqui que eu faço um vídeo especial pra você um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo